Opa, aqui é o Daniel do Concerveja trazendo mais uma dica pra você e hoje respondendo a dúvida do Marcelo de Queiroz. Ele perguntou se o ideal é a gente transferir a cerveja depois da fermentação para um outro balde para maturar ou se a gente matura direto dentro das garrafas. Bom Marcelo, basicamente a gente tem duas opções para maturar a cerveja. Após a fermentação, quando vai passar para a etapa de maturação, ou você mantém a sua cerveja dentro do fermentador ou você pode fazer a transfega, transferir ele para um balde para fazer a maturação. Não é aconselhável fazer essa maturação direto nas garrafas e eu já vou responder porquê. Basicamente a função da maturação, uma delas pelo menos, é você com a queda de temperatura, já que a maturação é feita em uma temperatura mais baixa que a de fermentação, com vários sólidos que estão suspensos na sua cerveja, como leveduras mortas e às vezes algum resto de trub, proteínas, enfim, eles decantem e vão sedimentar lá no fundo do balde, certo? Porque você não quer isso na sua cerveja pronta, ok? Então você faz isso e depois, na hora de engarrafar, depois que fez a maturação, você transfere para as garrafas uma cerveja mais límpida, ok? Então se por acaso você fizer, saindo da fermentação, já jogar a cerveja direto para as garrafas, essa etapa vai acontecer a mesma coisa, os sólidos vão ser sedimentados, vão decantar e vão ficar no fundo, só que vão ficar no fundo da garrafa. Então depois que a cerveja estiver pronta, chacoalhando, ou quando você abrir e for servir, enfim, esses sólidos vão todos acompanhar a sua cerveja e isso não é legal, ok? Então fica aí a dica, sempre que terminar a fermentação, maturação, ou você faz no próprio balde de fermentação, se você não quiser, por exemplo, expor a sua cerveja oxigênio, é uma boa opção, ou se você preferir expor um pouco a oxigênio mais, em contrapartida, tirar ela do contato da levedura, da lama de levedura que está no balde de fermentador, você pode sim transferir com muito cuidado para não oxigenar o oxigenar o menos possível, porque isso pode oxidar a sua cerveja, ok? Então ficou aí a resposta para o Marcelo, quem tiver mais dúvidas também, manda para mim que vai ser um prazer responder, e a gente se encontra amanhã no próximo vídeo. Um abraço e até mais, valeu!